Olá, boa tarde a você, conectado com a gente aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado lá da Bolsa de Chicago. Foi um dia de reversão de tendência por lá. A soja que começou o dia no vermelho, inverteu o lado e acabou encerrando aí com altas. Altas até consideráveis diante do mercado que estava bastante pressionado nas últimas sessões. A gente está falando de movimentos de 9 a 15 pontos de alta, o que levou o primeiro vencimento, o primeiro contrato em março, a operar de novo acima dos 15 dólares por bushel. Será que a gente tem aí motivo para justificar essa virada? Será que a partir de agora dá para esperar um movimento de alta acontecendo em Chicago? Quais são os fatores que justificaram essa mudança do humor por lá? Perguntas para o meu amigo Ginaldo de Souza, diretor do Grupo Laboro, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender o mercado. E nesse dia, depois de algumas sessões no vermelho, nesse dia de recuperação lá em Chicago, o que mudou por lá, o que fez o mercado trabalhar ou encerrar de forma positiva hoje, Ginaldo? Seja bem-vindo. Olá, Alex, olá, Luiz dos Agrícolos. Muito boa tarde a todos vocês, ouvintes, amigos. Bem-vindo, muito boa tarde. Vamos fazer um pouco, retroagir um pouquinho. Na segunda-feira, nós tivemos um dia de baixa, de forte baixa, levado pelas chuvas no final de semana, que foram consideradas muito boas, com uma cobertura de mais de 70% e chuvas que naturalmente deram uma tonalidade e vigor às lavouras, principalmente de soja. Entretanto, na segunda-feira não choveu, terça-feira não choveu e ontem também não choveu, de ontem para hoje. Se você pegar, vamos dizer, o programa e olhar os mapas, as chuvas foram 5 a 10 milímetros em Córdoba ontem, e o extremo sul de Buenos Aires, 5 milímetros. Chorreu um pouco mais em São Luís de Alisteiro. Então, o mercado começou amanhã, começou à noite, trabalhando em baixa, forte e baixa, 10, 12 centavos, até mais. E nós percebemos que, à medida que os mapas começaram a sair hoje, colocando que essas chuvas não são suficientes quando se olha a necessidade das plantas, o mercado começou a olhar naturalmente as previsões. E as previsões indicam, meus caros amigos, que as chuvas que estão, vamos dizer, nas nuvens, são insuficientes para a recuperação das perdas da soja. Então, nós sabemos perfeitamente, estamos num período muito crítico na Argentina. Nós sabemos que o final de janeiro, a última quinzena de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro é um período essencialmente significativo para as lavouras de soja. Nós sabemos perfeitamente que toda e qualquer chuva, nessa época, é muito bem-vinda e vai ajudar, mas as chuvas, além do, vamos dizer, aquém do necessário, faz um roubo muito grande na produtividade da soja. E é por isso que o mercado hoje reverteu de 10 doces de baixa para 10 doces de alta. Essa reversão, naturalmente, foi algo fenomenal. E o mercado veio testar no maio aí os 14,98, vamos dizer, 14,98. E ele tem possibilidade, vamos falar do maio, o março, ele rompeu os 15. E se ele romper esses níveis aí, que ontem, por exemplo, ontem nós vimos o mercado batendo 15, 15,02 no maio, recebendo pressão. Hoje ele não recebeu pressão e no final o mercado acabou fechando melhor, bem melhor. Então, eu diria para vocês, é tempo de espera, é hora de analisar melhor, o clima está seco na Argentina, se não chover o mercado vai romper os 15 e vai buscar níveis superiores, por exemplo, como o 15,30, que é uma grande resistência que tem lá pela frente. Mas para que isso aconteça, é preciso que essa expectativa em relação ao clima continue ruim, é isso, Ginaldo? É isso, exatamente isso, Alex. Não tenho dúvida que nós estamos num período crítico. Se vier chuva suficiente para que as lavouras daqui para frente possam fluir normalmente, terminar o ciclo, o enchimento de margem, a formação final de margem, o enchimento de margem, naturalmente os mercados não se sustentam, mas não é isso que hoje os mapas estão dizendo. Os mapas estão mostrando que as chuvas que tem nas nuvens são insuficientes para atender às necessidades da soja. Muito bem. Como você vê esse momento lá em Chicago para o produtor brasileiro? Eu pergunto isso, Ginaldo, porque a gente está evoluindo com uma colheita de uma safra aparentemente gigantesca por aqui, né? Você tem essa percepção, realmente vem uma safra cheia por aqui, e o fato do produtor estar atrasado na comercialização, preocupa nessa entrada de safra? Alex, meus amigos, é bom lembrar o produtor brasileiro que o Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul, tem uma super safra, estado por estado. Na safra brasileira, não é menos de 150 milhões de toneladas. E 150 milhões de toneladas. Se na Argentina tiver apenas 35, um exemplo, quebrou 15 milhões na Argentina, mas o Paraguai tiver aí mais 8, 10, nós estamos falando aí de uma safra na América do Sul de 195, com possibilidade de chegar a 200 milhões de toneladas. Essa safra é uma safra recorde, sem dúvida nenhuma, e que o mercado terá dificuldades em absorver tudo isso. Porque hoje o grande mercado é a China, a China não vai comprar mais do que 104, 105 milhões de toneladas se realmente chegar lá. Então, o produtor brasileiro, talvez aí, hoje eu não vi como é que está a situação, qual é o total vendido, mas ainda é muito aquém das vendas dos anos anteriores, talvez estejamos aí com 30%, um pouquinho menos, um pouquinho mais, porque essa semana fruiu bem, e a gente vai computar isso na sexta-feira. Mas eu diria para você que tem que tomar muito cuidado. Se as chuvas não vierem, Chicago sobe um pouco mais. Pode ir a 15,30, 15,50 para o contrato de maio? Pode. Mas tem que ficar de olho, porque o produtor brasileiro vendeu muito menos do que a média de anos anteriores, e Chicago naturalmente não vai absorver, a demanda não vai absorver toda essa soja, e você não pode esquecer que em abril a safra norte-americana já está sendo plantada, e você não tem aí, naturalmente, a perspectiva de um ladinha. Então, a safra americana poderá ser uma safra cheia. É cedo para falar disso? Sim, muito cedo. É cedo para falar de quebra nos Estados Unidos? Sim, se quebrasse, seria outra história. Mas nós temos que contar com safra cheia. Se essa safra nos Estados Unidos for uma safra cheia, com mais de 195, 200 bilhões de toneladas da América do Sul, você vai ver preço muito, muito baixo dos níveis que estão hoje. Eu preciso levar em consideração o montante vendido, o percentual vendido, mas levar em consideração que a safra é grande. Mesmo que a Argentina quebre 15 milhões de toneladas, nós teremos uma safra sul-americana muito grande, e que vai repercutir nos preços lá em Chicago, durante a pressão de colheta. Nós estamos começando a colheta. Não é hora de pressão, mas logo, logo, no final de fevereiro, março, teremos pressão de colheta. Muito bem. Ginaldo, olhando para o que está acontecendo no Brasil, hoje Chicago reagiu positivamente por lá, mas, em compensação, o dólar tomou esse ganho do produtor brasileiro, caindo mais de 1,2%, estou vendo aqui. Como é que faz essa conta, hein, Ginaldo? O prêmio está ajudando ou a pressão de entrada da safra brasileira está pressionando? O que está acontecendo no Brasil, Ginaldo? Veja bem. A semana passada, negociou soja no prêmio, março, a 38. Negociou na segunda-feira, a 37, 38, e negociou até 40. Hoje, o prêmio de fevereiro foi feito a 58, o prêmio. O prêmio de fevereiro está bom, o de março também está bom. E eu diria para você que essa compensação, descompensação que o dólar fez, tirou, naturalmente, o benefício que o prêmio ajudou, porque esse prêmio mais alto foi em função que os chineses estavam comprando soja aqui ontem e hoje nós vamos ver o resultado daqui dois ou três dias. então, este prêmio mais Chicago, no resultado final, nós tivemos o preço da soja mais baixo. Antes de ontem, nós negociamos soja a 176, ontem a 175, e hoje a soja não liquida mais do que 172 reais para pagamento no final de março. então, o dólar descompensou e atrapalhou naturalmente a vida do produtor. Então, essa questão do dólar foi muito significativa, Alex e meus amigos, porque o dólar acabou tirando, descompensando a alta em Chicago e a alta do prêmio. Isso trava a negociação, Ginaldo? Isso trava, de certo modo, tanto é que há, vamos dizer, as negociações de mercadoria física, elas foram muito mais no prêmio com o CBOT de Chicago do que nem reais. Os preços em reais na realidade não fluíram muito. Ontem, você teve soja negociando a 175 e até mais. Hoje, a soja vale 170 vezes, 172 para final de março. o dólar descompensou completamente a alta de Chicago e a alta do prêmio. Muito bem. Bom, Ginaldo, você estava me falando que a Argentina deve entrar num período crítico por conta do desenvolvimento das lavouras, enchimento de grãos, reprodução das plantas. você, juntamente com o Daniel, juntamente com o grupo, estão de malas prontas de novo para ir saber o que está acontecendo por lá, certo? Conta mais para a gente, a partir de quando, onde vocês vão e o que vocês pretendem ver. Alex, meus amigos, nós estamos viajando no dia 4 de fevereiro, esse é um período crítico, é um período em que a soja da Argentina pode ser trazer uma super safra se tivermos clima adequado ou uma safra que realmente com grande quebra se o clima não ajudar. Nós estaremos viajando dia 4, nós vamos sair daqui no período do almoço, vamos dormir em Buenos Aires. No dia 5 estaremos pegando um carro, subindo, subindo, indo em direção a Rosário, Santa Fé, toda aquela parte, vamos passar em Rosário, vamos passar em Santa Fé, depois vamos a Córdoba, e Córdoba nós contornamos, é preciso lembrar que as três províncias principais da Argentina em produção de soja é Buenos Aires, Santa Fé e Córdoba. Aí tem 85% da safra e soja e milho da Argentina. muito bem, então nós vamos sair de Buenos Aires em direção a Rosário, Rosário Córdoba, como eu já tinha dito, e Córdoba nós vamos descer a Santa Maria, no meio da província de Córdoba, vamos continuar descendo, vamos passar por La Pampa e vamos pousar lá embaixo, depois de Coronel Pico, em Santa Rosa, no dia seguinte, nós vamos voltar, no dia seguinte que eu estou falando já para quarta-feira, vamos voltar pelo lado leste, pegando toda a província de Buenos Aires e voltando de novo em direção a Rosário, depois, na quinta-feira à noite, nós vamos então para Buenos Aires, creio eu que isso vai dar 3.700 a 4.000 quilômetros em toda essa área, em toda essa extensão, o nosso foco principal, olhar como está a terra, qual a reserva hídrica que existe, como estão as plantas, como estão a a a sua, vamos dizer, o seu desenvolvimento, como é que está a questão da flora, como é que foi e como é que está sendo a floração em algumas áreas, como é que está o enchimento da vagem, e aí podermos avaliar melhor, em loco, a safra da Argentina. Tudo isso vai ser feito e vai ser transmitido diariamente em dois boletins, dois ou três, de manhã, principalmente, e no final da tarde, no final da tarde, nós vamos parar nas lavouras, tirar foto, medir, compensar quantas plantas tem por metro linear, quantas vagens tem em cada pé, quantos grãos tem em cada vagem e assim por diante. É um trabalho profissional, um trabalho realmente feito para podermos avaliar como estão as condições da safra argentina. Isso, Ginaldo, é fundamental para que a gente de fato entenda o que vem por aí, porque está muito discrepante ainda os números que vêm de lá. A gente tem consultorias falando de perdas de números abaixo de 37, 38 milhões de toneladas e consultorias ainda mantendo números acima dos 45 milhões de toneladas. são os absurdos, são os extremos, infelizmente, acontece por pessoas que não acompanham, não fazem um trabalho, nós fazemos um trabalho diário de verificação de quantos milímetros cada área recebeu. Fazemos um trabalho de como estão as temperaturas e, naturalmente, buscamos avaliar como estão as perdas falando com produtores também na Argentina. Eu posso te dizer com toda sinceridade que 45 é um exagero, não existe mais safra na Argentina de 45. A safra da Argentina hoje, eu já posso antecipar abaixo de 40. Agora, não podemos dizer que a safra hoje da Argentina é 34, 35 milhões de toneladas. Agora, se não chover nos próximos dias, poderá ser 34, 35 ou até menos, porque está entrando no período realmente crítico para a soja argentina. Então, nós temos que levar em consideração esses dados. Vamos fazer análise, vamos trazer diariamente as nossas opiniões, mostrando as laboras e, vamos dizer, o telespectador, o cliente da labor, o cliente de notícias agrícolas, vai poder verificar exatamente o que está acontecendo, como está acontecendo e nós vamos dizer, se não chover nos próximos dias ou se chover nos próximos dias, vamos ter esse tipo. ou seja, nunca o crop tour para a Argentina foi tão relevante como esse, hein, Ginaldo? Realmente, nós vivemos uma situação muito difícil no sul, Peru, infelizmente, também o Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul teve chuvas, a Argentina vem carregando um longo período que não acontece chuvas, por exemplo, como aconteceu esse final de semana, foram chuvas com um grau de cobertura de mais de 70% e chuvas boas, só que essas chuvas naturalmente se evaporaram rapidamente, porque a terra estava muito seca, se tivesse vindo mais um dia de chuva, mais outro dia hoje, amanhã, aí era diferente, mas você olha os mapas, Alex e meus amigos, os mapas indicam chuvas a partir do dia 28, ou seja, daqui a três dias, mas chuvas insuficientes para recuperar qualquer tipo de soja que está sofrendo nesse exato momento, teria que ver chuvas 28, mas depois ela já pula por dia e assim por diante, se as chuvas continuarem irregulares, em Chicago evidentemente sobe um pouco mais, só lembrando que depois lá na frente, quando a colheita, a pressão de colheita ou a safra tiver sido definida, naturalmente vem pressão de colheita, vem pressão de preços em Chicago, porque a demanda não é suficiente para absorver toda a safra da América do Sul, e principalmente lá na frente, se a safra americana com a safra normal, com o clima normal, e aí, sim, aí nós vamos ter preços muito, muito baixos em CBOD. Muito bem, portanto, convite para você que está nos acompanhando nessa entrevista, fique ligado entre os dias 5 e 10 de fevereiro, boletins ao vivo, direto lá da Argentina, com informações preciosas sobre a produção naquele país, comandado pelo nosso mestre Ginaldo de Souza. Ginaldo, mais uma vez, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, compartilhar o seu conhecimento aqui com o pessoal que nos acompanha. Volte sempre, meu amigo. Ok, meu caro Alex, um abraço a todos vocês e a todos os ouvintes, todos aqueles que nesse momento estão nos ouvindo, eu desejo, aí, quero aproveitar e para pedir ao nosso pai e nosso criador e abençoe o agronegócio, abençoe a todos aqueles que trabalham e lutam para uma vida melhor. Luz e paz a todos. É isso aí. Obrigado, meu amigo, abraço, até a próxima. Com Deus. Está aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora aqui com a gente analisando o mercado. Hoje, mercado climático influenciado pelo clima na Argentina. Chegou-se ao entendimento que as chuvas dos últimos dias, apesar de boas, vêm distribuídas, não foram suficientes para garantir ou para consolidar uma safra cheia ou uma safra melhor lá na Argentina. O que se viu e o que chamou a atenção é que pela frente também não tem grandes previsões de volta dessas chuvas nos mapas climáticos, não. Isso deixa a situação um pouco mais complicada por lá e imediatamente o mercado reage como a gente viu hoje. Vamos ver os preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. Olha aí, o março encerrando já, portanto, acima dos 15 dólares por bushel, 15 dólares e 200, alta de 14 pontos. O maio está quase lá, 14 dólares e 96 centos por bushel, finalizando aí com 10 pontos de alta. O julho, 14 dólares e 88 centos por bushel, 8 pontos e meio de elevação. O agosto, 14 dólares e 49 centos por bushel, 8 pontos mais 75. Números positivos para a soja, vamos ver o milho. Milho encerrou no vermelho, mas perdas pequenas. A gente tem o março fechando aí a 6 dólares e 74 centos por bushel, queda de 2 pontos mais 25, o maio, 6 dólares e 73 centos por bushel, perdendo 2 pontos, o julho, 6 e 63, queda de 1 ponto e meio e o setembro fechando com baixo aí de 3 pontos e meio a 6 dólares e 4 centos por bushel. Para finalizar, a gente tem o trigo. Trigo trabalha, ou encerra aí de forma positiva, o março, 7 dólares e 41 centos por bushel, 6,75 de alta, a mesma alta para a maia que fechou a 7,49, o julho, teve 6 pontos de alta fechando aí o mercado a 7 dólares e 50 centos por bushel, setembro, 7,56 com alta de 4 pontos mais 25. São os números de hoje, já de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago, agradeço a sua atenção, agradeço a sua companhia, agradeço ao pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, o YouTube oficial do Notícias Agrícolas também tem uma audiência crescente, a gente agradece aí pela participação de todos. Mas, fica o convite para que você interaja com a gente, mande sua pergunta, envie seus questionamentos, enfim, tire suas dúvidas sobre o mercado que está sendo apresentado naquele momento, nesse boletim, por exemplo, a gente falou de soja, mas a gente tem boletim de milho, de trigo, de clima, enfim, a sua participação é muito importante aqui com a gente. mas para participar através do YouTube você precisa estar inscrito no canal, faça sua inscrição lá no YouTube oficial do Notícias Agrícolas, não esqueça de acionar o sininho, afinal de contas, quando você deixa esse sininho acionado, todo o boletim que começa no Notícias Agrícolas, você é alertado, um aviso chega até você para que você possa acompanhar e não perder nada, ficar sempre bem informado. E, claro, não esqueça de deixar o seu like, o joinha ali para a gente. Essa forma de ajudar a gente dando o seu like nos ajuda também a disseminar, a dividir essa entrevista com outras pessoas para que outras pessoas possam também acessar as informações trazidas aqui pelo nosso time. Combinado, muito obrigado a você que está conosco, muito obrigado a você que participa com a gente e continue com a gente e, afinal de contas, tem mais notícias e mais informações para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba notícias agrícolas e no nosso Twitter arroba notiagre. e para não perder nenhum vídeo não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial Notíciasเลย não se esqueça não se esqueça de tomar